O Dioran é motoboy e usa moto todos os dias. Mobilidade, o preço também bem acessível, quis uma moto para trabalhar e deu certo, graças a Deus. Os números indicam a boa fase do setor de motocicletas. Nos três primeiros meses deste ano, foram produzidas quase 400 mil unidades, alta de mais de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. E o melhor resultado desde 2014. A estimativa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas é fechar o ano com 1 milhão e 550 mil unidades fabricadas. A região sudeste lidera em número de emplacamentos no período. Foram quase 140 mil, representando quase 40% do mercado. Bom para as lojas, esta IC fica em Vitória, vendeu mais de 500 unidades em março. 15% a mais que o mesmo período do ano passado. Buscam preço e qualidade no prazo da entrega também. Então hoje a procura é bastante para uso de trabalho no dia a dia, sair desse trânsito que está a Vitória, né? Mas graças a Deus a procura aumentou bastante. A expectativa é que o aumento na produção reduza ainda mais a fila de espera, que já chegou a ser de quatro meses, dependendo do modelo. O cliente chegou a esperar até 90 dias ou até mais, 120 dias. Hoje, graças a Deus, a produção aumentou e a venda também aumentou. Então a gente está em torno de 30, 45 dias, dependendo de alguns modelos. O Dioran sofreu com essa demora. Foram quase cinco meses, mas não se arrependeu da escolha. Veio certinho, era o que eu esperava. Mais do que eu esperava, na verdade, né? Porque é boa. Eu achava que não era do jeito que eu queria, veio melhor. Mas estou usando para trabalhar dia e noite, não tenho que reclamar, não.